Salve, salve rapaziada, saímos de casa começando o videozão na frente da casa do Belote Ah, olha os dois, partiu? Que horas são, que horas são? Aí rapaziada, parrotado rapaziada, certo? Então lá em cima Vamos embora, 1h50 Vamos partir moçada, pegar a rodovia aí, vamos lá pro Santinha Chama rapaziada Vai dar 3 horas ainda, vamos dar uma pouca aí, 100km ainda aí, um pouquinho Ó, pistola Aí rapaziada, rapaziada, vai vir aí, ó Pega aí, mano, tá bom Aí rapaziada 3x2km, falta aí, ó 3x2km, né, tá lá Bora rapaziada Bora, Vigilho Não, mano Estamos no caminho ainda aí Quase 5 horas da manhã aí, já já vai amanhecer Deve tá faltando aí, mais ou menos, rodamos 270km, falta aí uns 130, 120 e poucos km Vão embora Vão embora Caminhão 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 Não vai entrar Ah, não, ruim aí Olha R$ 47,9km R$ 47,9km Bora rapaziada Rapaziada R$ 47,9km R$ 47,9km Pega nada Rapaziada, tamo chegando, hein R$ 47,9km Vamos ver aqui, ó Olha o que é voado Cachorro Bora Pega Rapaziada Bora Aí rapaziada Tá chegando, hein Ó É isso aqui que é isso, velho. Olha os olhos aqui. Olha aí, rapaziada. Filma aí esse aí, cachorro. Nossa, foda, mano. Fiquei gorda, mano. É isso, rapaziada. Falou que tá de boia. Tamo chegando, rapaziada. Da hora que eu ganhei, ponte. Fiquei na maguitinha. Fiquei na maguitinha. Cachorro. Chama a rocha. E aí, belote. E aí, chama a cachorro. Graças a Deus, hein, moleque. Olha o tamanho do bagulho. Gigante. É nave, parça. É isso aqui. Nossa, mano. Mano, é grande, hein. Cadê o Passaguá, mano? Então, mano. O cara foi lá ver se tem o Passaguá, mano. Vitinho pego lá, ó. Vitinho pego lá, ó. Dubei nas varinhas do trato. Cê é louco. Olha que bola, mano. E aí. Nossa, mano. E aí, cabelinho. Chama, rapaziada. Aí, ó. Primeiro peixe, ó. Já perdi um. Acabei de engatar outro. Aí, ó. E mais esse aqui que Vitinho fisgou pra mim no boiapão. Chama. Mostra ele aí pra vocês. A outra lá tá pego. Dá um sal, Vitinho. Chama. Tirar umas fotinhas aqui, rapaziada. Olha que peixe redondo. Mostra ele aí, cabelo. Olha que peixe redondo. 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 Nossa, bonito, mano. É louco. Chama. Coisa mais, tá? Coisa mais, tá? Coisa mais. Vou jogar um pouquinho mais pra cima, tá ligado? A parte do rabo dele tá ficando meio caída, tá? Chama. Segura. Calma aí. Segura, tá? Segura. E rapaziadinho, ó. Chama. Olha que levei atrás. Aí, ó. Chama. Primeiro, hein. Sairei aí pra vocês, rapaziada. Chama, Gato. Chama. Tá na hora? Tá na hora. Chora pra vir. Ah, era? Não. Vai lá, Tato. E aí, Vitinho. Chama. Chama. Parceiro, boiapão. Aí, ó. É, louco. Pessoal pulando. Ó, o murinetão. Cantando. Depois, muito tempo aí, que eu não uso o murinetão. Aí, ó. Ah, então, deu até mortal, Fih. Opa. Ó lá, enxeretando meu boiapão, ó. Ao vivo. Será, Tato? Será? Será que não vai acertar? Os bolotas? Nossa, Cusão. Esse fogo de murinete aqui é chave, Tato. Sem maldade, Cusão. Não. 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 Sei lá. Só sei que o murinetão aqui fala para você, para tomar linha nele. O fogo tem que ser arrumado. Sim. Tô com medo da 0,50 quebrar, Cusão. Quebra não, né, Cabelo? Ah, é o guinchão meu. E bem guinchado. Que bagunchado, mano. Imagina isso aqui à noite com o de 30, Cusão. Só uma lapada no bicho. Que muito louco, mano. Olha lá, pegou o meu, Cusão. Fisga lá para mim, Tato. Segura aqui, segura aqui. Segura aqui. Segura aqui. Ai, meu Deus. Vai, Vitinho. Olha lá o bagulho, rapaziada. Olha o boi. Olha o boião. Olha o boião. Olha lá o boião. Olha o boião andando de lado. Cadê o homem? Olha lá o homem fisgando. Chama. Esse não sendo pesado, mano. Mas pesado que o peixe, parece o chão, mano. Pesado que o peixe, aí, Roger. O chão, boião. Rapaz, homenagem ao Zetão, esse muninete, hein. E o chão, boião. E o chão, boião também, pô. Que rede. Olha lá o homem, ó. Olha lá, rapaziada, ó. Chão, mais uma. Perdeu. Perdeu. Tá guinchando, tá guinchando, ó. Pegou um cara. Eu vou falar assim. Vem cá, tem hook. Os caras já vão ficar louco. O que é que tu dói? Antes é louco, vai estudar. Vem cá, tem hook aqui. Os caras já estão loucos. Vem cá, tem hook aqui. Vem cá, rapaziada. O peixe do homem, ó. Vamos ver onde estão? Vem cá, uns 12, 15 quilos. Boião. A gente vai sair até o cano da bicha. Vamos soltar aqui no chicote. Chama, tá? Chama. Bora. Certo, meus queridos. Chegamos aí, né? Fizemos uma pesquinha da parte da manhã aí, rapaziada. Bem hard aí. Peguei um na boiapão menor. Dois no EVA. Um cortou na beirada do chicote quebrando o meio. O outro escapou. Mas eram dois pequenos. Fiz guio da boiapão do belote. Saiu. 25, então tá top. Primeiro dia. Vai dar uma descansada agora, rapaziada. Deixar o carro aberto aí. Tomamos um banho já. Ó o lagão aí. Santa Maria. Pesqueiro Santa Maria, rapaziada. Como é que é os quartos aí, ó. Desse jeito, rapaziada. Retiradorzinho, ó. Aqui na Itália, o outro ali. Desse jeito, rapaziada. Vai lá, se dormindo. Vistinha pro lago. Vistinha pro lago. Isso aí, rapaziada. Banheirinho aí, ó. Pra gente tomar um banho. Certo? Ó. Top. Aqui, ó. Pra lavar a mão. Vambora. Eita, Tote. Chama, rapaziada. Aí, ó. Tava dormindo aí, ó. A Belote fisgou pra mim. Vai lá, vai lá. Nossa, mano. Panela. Rapaziada. Ninguém no pesqueiro, ó. Todo mundo dormindo e eu fisgando o peixe. Um atalho do outro. Ficou mó cota, mano. Ficou mó cota, mano. Mó cota mesmo. Ah, o cara tirou a corda aí, viu? Mentira. É sério? Olha lá. Só tem a... Como chama? Tem a boiadinha, ó. Ô, Tato. Juro por Deus, cuzão. Eu fisguei ele e tava do lado. Aquela tua boiapão lá. Olha lá, aquele feno pão. Ele começou... Ficar nadando as superfícies, assim, ó. Acho. Juro por Deus, cuzão. Juro por Deus. Você vê que bagulho sinistro a cena, mano. O bagulho já saiu com o galo e começou a nadar. Eu falei, ixi. Olha os tambão. Chama, moleque. Graças a Deus, mano. E aí, Vitinho. Tá querendo tomar linha. Ficou travada, mano. Olha. Acho que vem um 30 por aí, hein. Olha lá, tá. Olha lá, tá. Eles são aqui, ó. Apertado. Olha lá a jeito que fica a vara, rapaziada. Só nadando, ó. Ó. Só nadando. Ó. Ponta da vara. Olha lá. Ó. Você vê, rapaziada, aqui, ó. Esse é o primeiro peixe maior aí que nós tá fisgando aqui. Eu e o Belim já chutou 27 pra cima, rapaziada. Nós já tiramos 25 cão. Eu fisguei um peixe pro Vitinho e ele fisgou pra mim. É, Belim. Tá ligado. 25 cão, fisguei aí pra ele, rapaziada. Que aí tava com o peixe nevear. Ele falou, fisguei pra mim. Deu uma lapada seca. Aí eu falei pro Tato aí. Falei, ó. Vou dormir, tá. Sete e meia eu vou acordar. Sete horas o Tato me acordou ali. Trem tomando linha, rapaziada. E ele. Nossa, Tato. Mó peixe bom, mano. Tó a vara. E eu... Tato tá acordando. Tá a vara? Deixa eu ver o que tá acontecendo. Cheguei aqui, mó... Mó nave. Tato falou que explodiu. Mó briga, rapaziada. Cê é louco. Já vai fazer aí uns 15, 20 minutos aí que eu tô brigando com ele. O cabelo falou que deu mó explosão. O cabelo tava tirando outro peixe lá do outro lado. Alarminha pitando aqui. Mesmo assim eu não acordei. É isso aqui. E isso, rapaziada. Devagarzinho, ó. Cê é louco. Peixe top. Ó. E aí, rapaziada. Tô querendo... Tô querendo... Tô querendo... Tô querendo... Tô querendo... Se Deus quiser, rapaziada. Esse daqui vai vir pros braços nossos aí pra... De louco. Mano... Muita força esses peixes tem, Tato. Muita mesmo, mano. Não, irmão. Fala pra você. O peixe da Pacu não briga desse jeito aqui não, Tato. Lá é a primeira corrida loucante. Vai lá, cabelo. Pega a gata, ó. Mano, eu vou ficar daqui pra não entrar na frente da luz. Senão vai ficar escuro. Tô indignado esse peixe, parceiro. Tô indignado. Tô indignado. Tô indignado. Chama, meus parceiro. É panela. Pichão, rapaziada. Vai dar o vinte setão mesmo pra cima. Nossa, mas eu não to doeu, rapaziada. Mas eu to doeu, rapaziada. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. Essa porra. Ó o boinha põe lá na boca dele. Um anzolinho só. É a brisa, né, pai? Põe aí. Vai, vamos lá. Vai. Coloca pra você não ver. Vinte e sete, vinte e oito, hein. Olha, mano, vinte e seisão. Chama. Chama, cachorro. Vinte e seis? Vinte e seisão, monstro. Vinte e seis, zero, dois, tá? Vinte e seis, zero, dois. Vinte e seis, zero, dois. Vinte e seisão, mano. Chama aí, rapaziada, né? Mostra aí uma coisa aí, ó. Oi, Roy. Nossa, agora foi. Nossa, isso agora foi, moleque. Chama, Tatote. Chama. Chama, cachorro. Vinte e seisão. Vinte e seisão. O galo, mano. Vinte e seisão pôs aí, ó, no boiapão. Chama. Ih. Olha isso aqui. Chora. Nossa, que malha. Sua vida foi. Chama, Tatote. Chama, parceiro. Boa. Chama, Begote. Chama, cachorro. Certo, rapaziada. Depois veio tirar o vinte e seisinho, hein. Graças a Deus. Armei aí, ó, o molinetão de novo aí, ó. Ah, esqueci de pôr o bichão aqui, ó, no alarme, rapaziada. Vamos pôr ele aqui, ó, no alarme, ó. Como é que põe o molinetes no alarme, rapaziada? Nossa, dá uma subidinha aqui. Põe meio que na reta ali, ó. Que é pra quê? Pra não roçar a sua linha, né? Põe, ó, passa aqui dentro. Certo, rapaziada? Dá aquela leve inclinada aqui, ó. Pra quê? Pra hora que ele puxar aqui, ó, em cima, ó. Vou puxar, ó. E não roça a minha linha, entendeu? Porque a hora que a linha esticar... Rapaziada, eu vou desligar aqui, ó. Ó. A hora que a linha estica, ó. E corre de boa. Morinetão é top. Certo? Ligar aqui, ó. E marcha. Bora apontar lá. Outra ali, ó. Deu uma puxada nessa escolinha. Isso aí, rapaziada. Tomaçando uma carninha aí, ó. Lamparina aí da minha mulher. Roubei dela. Agora é nossa pra pescar. Vem aqui, ó. Clicou. Funfa. Certo. Meu lindo alcatra. A linguiçinha. Vambora aí, rapaziada. Acabou de explodir meu boiapão aí também junto com o do 26 aí, rapaziada. Perdi. Eu troquei a carreta. Enchi a linha, ó. Certo? Aqui também eu perdi, ó. Pelinho com lambari. Olha o tamanho do sapo, rapaz. Comendo ali. Olha aí. Foi um monte de linha. Essa é parte. Vambora, meus parceiros. Noturnona aí, ó. Começando agora por volta das nove. Marcha. Já vai e volta aí, rapaziada. Aí, rapaziada. Lando cabelinho. Pegou um aí no boiapão. É tudo quietinho. Larga aí, rapaziada. Que porrada. O bagulho foi porradão, mano. Nós não sabemos o tamanho não, mas fala pra vocês. Já vem tempo passar. Agora a bagulho fica... Você tá doido. É enganador, cara. Enganador? Enganador. Eu acho, mano. Pera lá, porque a gente tava enroscada até agora. Às vezes é enganador mesmo, enganando-se. Aí, achando que é tirista. Vai falar pra você, irmão. É foda, mãe. Mano, que porrada. Você é louco, hein? Porrada de gente grande. Ainda tinha acabado de zoar, hein? O cachorro tava latindo. Falei, mano. Daí ele vai tá avisando que tava pra chegar a peixe. O bagulho explodiu. Tava fazendo manhoso. Acho que eu perdi até os bobos de manhoso. É? Não sei lá. A gente vai parar os uns olhos. Nossa, que pancada da hora. Pancada. Foi sempre assim, mano. Mas tá pesadão, né? Mano, tem enrosca aqui na frente, mano. Tá esperto fez enrosca, mano. O bagulho tava no enrosca aí, ó. Tô vendo quando eu tô sentindo peso de nada. Fiquei enrolando. É? Aí tem que fazer ser pequeno. É grande, né? O que 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 tá? É só o que que tá mandando. Que chama? A Palada foi de gente grande. A Palada foi bonita. O que tá a lua? Rapaziada bonitona. Nubladão. Pampo, se eu vou escutar aqui É uma baia pão de novo Qual? Olha lá, acho que desde as 11 horas Tá na água da manhã Depois do peixe que eu peguei Então Fica aí com ele, tá? Vem pra cá, não tem uma vara ali Se você quiser passar por baixo, tá suado Vem aqui, já passou, Tato Passou? Passou Passou por baixo, minha gente tá esticada Passou por baixo Olha só o peixe, o cavalo já tá aqui Uma doiteza esse peixe, cuzão, hein É rapaziada, maior briga de tiríssima Aí ó, falei que podia enganar pra mais Medião boa, hein rapaziada Aí, altão Olha o boia pão na boca Boia pãozinha Surto Dois anzolzinhos curtinhos Chama Olha isso rapaziada Os peixes daqui é bonitos demais O anzolzinho vai trintar, mãe Aí, Tato, não, vinte e três Pô, esse aqui aí você não pegou um outro vinte e cinco, cuzão Olha lá pra você, cuzão Esse peixe aí eu falei ainda pra ele Falei, vinte e quatro, essa porra Esses são, mano, muito diferentes, pai Não, vai, tá errando Vai, pra soltar Ih, olha lá, cuzão Ah, vinte e quatro e novecentos Vinte e quatro e novecentos, Tato Nem fudendo, mano Mano, esses peixes é muito doido, mano Rapaziada, você tá doido Chama, moleque Chama, Tato Mano, você é louco, que peixe louco Já começou a sangrar, já Já? Agora você deitou, meu parceiro Chama 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 Foi? Foi, foi lindo É isso, meu É isso, rapaziadinho Rapaziada, você é louco, que média, hein Top demais, rapaziada Cara, os peixes daqui são muito diferenciados, véi Vai aí, vinte e cincão Sortei lá Manda pra vida Manda pra vida Enganou bem, rapaziada Você é louco, mano Enganou pra bem Falei aí, rapaziada Você já é vendo o vídeo, hein Falei que podia enganar pra mais aí no começo Enganou mesmo Olha que coisa linda Que pesqueiro louco É louco, é isso aqui, parceiro Olha isso, rapaziada Olha isso Chama, caralho Chama, meu parceiro Chama, mano, Rode Chama, cachorro Rapaziada, fui lá buscar passar água correndo Tá aí, mano, Rode aqui, dando uma brincada Fala aí, tá, tem o que que não aí tá? Não tem, não, moço Rapaziada Agora ainda nem sabe que hora que é Vou até cortar o vídeo, rapaziada E vou ver que hora que é Rapaziada, voltando aí, ó 12 e 11 Pancada foi mais ou menos umas 12 horas da manhã Olha a boiona ali, ó Nossa, que pancada, hein, tá? Aí, rapaziada Tá 12 horas da manhã, rapaziada Dá pra ver aí o boião ainda Olha aqui, tá Olha as árvores lá, Tato Fora e no radinho No radinho No radinho você vê melhor do que com os olhos pessoalmente Mano, a gente não consegue ver lá direito o bagulho, parça Olha aí Olha aí, rapaziada Que peixinho aí, céu, no perinho Perinho de galo Ai, que peixe top, rapaziada Pera aí, tanto tá feito Que rabo da hora, mano Nossa Alô, que peixe redondo, mano Chama? Chama, meu parceiro Peixe top Olha o galo, rapaziada do bagulho Nossa, peixe aqui é da hora, hein, lá Você é louco Valeu, rapa Manda pra vida, tá? Chama A porrada dele foi sinistra Nossa, sincera Valeu, Tato É, não, é cachorro, velho Vamos cair o grande Cadê o pé de galo do homem aqui? Aí, rapaziada Pézinho de galo, ó Destruiu a miçanguinha, ó Destruiu tudo, velho Pintei em casa, ó Pé de galinha do virtinho, encaixadinho, deu bom É, rapaziada, ó Agora foi a vida do homem, ó E aí, cachorro Chama Moia pão? Moia pão Tava longe você, hein, fi Aí, rapaziada, ó Aonde nós tá pescando? Aonde tava a boia pão do homem, ó Lá no cooler, ó O homem deu um pique Ainda bem que eu tô aqui do lado Fisguei pra ele Olha pelo galo ali Você viu o galo? Deu pra ver certinho, mano O peixe nadando Nossa Olha a minha boia pão, Tato É que o peixe bonito, mano É mesmo, parece, né Que eu peguei de 25 Vê lá Olha, tem um bagulho cortado em cima Então Não Vê a largura Peixe bom Tato, não é por nada não Que jeito você conseguiu passar O Passaguai e gravar meu peixe Nossa, mano Parece mesmo É isso aqui Olha o jeito que esses peixes Crescem dentro do Passaguai, parceiro O que é que você vai falar? Você grava? É 25 Ah, o mesmo peso do meu, mano Quase o mesmo peso 24,860 Ah, sim, vai ficar da hora Bate em mim não, peixinho Na hora da foto Olha aí, Tato Top, moleque Nossa, você ficou louca Hã? Ficou louca Ficou? É louco, olha Segura assim Nossa, ficou pose Hã? Chama Cuidado Ficou, mano Demais? Ficou Vixe, Maria Chama, Tato Chama Chama, cachorro Pose demais Coloca os bolotas daqui Que é a coisa mais linda do mundo Olha isso aqui Nossa, que largura Rapaz do céu Chama Chama, rapaziadinha Mais um barapão do Do Belote O Belote tá com sorte hoje Ficou da hora já, rapaziada Nossa, Tato O que tem, mano? Poxa, Tato Nossa, Tio Bem maior que os outros Bem maior que os outros Chama, caralho 26, 27 Já pra mais Não vi direito Não, mano Força ele muito aqui não Na beirana, não É isso, rapaziada Força muito não, velho Nossa, cuzão Panela Nossa, tá 30 30, cuzão 30 Ô, o cabelo entrintou, cuzão Nossa Nossa, Tato Cabelo entrintou Nossa, Tato 30, cuzão Aí, rapaziada Peixe do cabelo aqui Olha o que eu falei pra você Olha o que eu falei pra você, cuzão Cheia alta, hein, mano Cheia alta Não quer nem ver, mano Não tá, dá, é Não dá pra ver, pô Não quer nem ver Nossa, cuzão Travia, filhote Sério? Cheia alta Chama, cachorro R$30,50 Trabalho Alguém peça a pente aí pra mim tirar a foto Ah Chama, cachorro Trintadinha Meu tatuante Rapaziada Você é louco, boia ponta Que peixe, cuzão Que peixe, mano Boia ponta sensacional, rapaziada Você é louco, cessiona demais Falei pros moleques Falei pro Roger aí Falei, mano Vou armar minha sorte Que ali é meus armamentos Falei pra ele antes de pegar essa tampa Você é louco Agradeceu os parceiros Aí a hora que eu vi Você é louco O bagulho só apagou Você é louco Chama, rapaziada Tirar uma foto aqui agora Nossa, que emocionante Tá 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 Já respirou, já Chegou Pose Você é louco Chama, cachorro Esse deve ter ficado louco Ficou Pesquerinho novo Você é louco Dá uma respirada nele aí, Tato De novo Vou ter que usar a bombinha de rabo Pão de galo Pão de galo de frente dentro d'água mesmo Fica dentro d'água e só ergue o rabo Plum Olha isso, rapaziada Que peixe top Desenverga um pouco o rabo É isso Chama Ergue o rabo É isso Chama Ergue mais Ergue mais o rabo Eu quero que ele fique um pouquinho dentro d'água É Pode crer Então tá da hora Tá da hora Grava aí, Tato Vamos soltar Nossa senhora, rapaz Calma, meu filho Põe ele em pé E de cucuruco Pra nós ver E aí, rapaziada Que bola Você é louco, mano Pixe top Você é louco Você é louco Falei que a trintada ia ser no boiapão, Tato Ô, e trintou mesmo Mergulho, será? Vai Ah, é, né? Obrigado, Tatote É louco, hein Olha que prancha É isso aqui, Tato Coisa linda, mano Olha isso Vou contigo, Caio Bora Caralho, agora falta duas, moleque Eita, Tato Boa Chasquim Chama aí, ó Olha a chasqueirinha E aí, parceiro Chama Perdeu o que? Perdeu um patã pra parceiro Que o dali É louco Cortou Cortou o boiapão No meio Peixe Prozão É louco Nossa, cruzão Os peixes bons aqui Corta o boiapão, velho Eita, Tato A hora do almoço A hora do rango Pra falar pro Tava ajudando o Roger Ajeitar o boiapão dele aí Ajeito que eu isco o boiapão, rapaziada A Roger falou Mas não escapa o pão Falei, não, tá Traz lá ajeito que tá Minha boiapão lá Olha que eu olhei Cadê a boiapão, rapaziada Só o pãozinho lá Cheguei lá, linha Bambinha O peixe só tinha pegado O boiapão Mas pesado, rapaziada Não vi nada Só chumbado Olha isso aqui A ponta da vara Chumbo Não, eu já falei pra você jogar, hein, Tato Tá ligado Vai lá, rapaziada Olha onde eu tô deixando meu boiapão Tá longe pra caramba Aí eles tão pescando mais aqui, ó Aí, ó Mais pertinho aqui Na casinha eu falei pros moé Falei, mano, hoje não tem ninguém Vou armar os boiapão lá Pro meio do lago, ó Mas armou aí Pegou de 30, foi 20, 20 E joga lá pra aquele lado lá, mano Que bagulho tá selecionando Perdi um de hoje de manhã, hein, rapaziada O bagulho Era uns 25, é um fácil O que que ele faz, mano? Isso tá largo também, hein É isso aqui, mano Olha só na perinha Te ama Tem filha, rapaziada É louco, olha a largura, mano Pisa ele lá Ai, vem 27, 28 Ai, isso aí é pra lá Ô 27, 28, super certo, ó Tô dando 27 na marra pra ele Acha? 27, 28, ó, mano Olha, quase 27, moleque 26, 470 E aí, parceirão? Galera, 27 Ai É louco, chama Dois do mesmo peso? Dois do mesmo peso Dois do mesmo peso 26, 26, 24 Nossa, mas que da hora, mano Você é louco, mano Pira aí, Tato Pira aí, Tato Pira aí, Tato Só espanha, mano Nossa, essa ficou top, Tato Você é louco aí Você é doido Ficou muito chave Ficou mesmo? Ficou Isso, assim ficou top Chama, moleque Isso aí é 23, vai 26 Chama o molecote É louco, mano Pose Esse é gordinho, mano do céu É isso É louco, parça Rapaziada, oxigenando peixe aí, ó Peixe é uma bonita Deixa eu dar uma fotinha de galo com ele Aqui dentro da água Vai que eu não treino Caralho Aí, rapaziada Vai, tá ardendo já Olha isso Tá calor demais, rapaziada Você tá doido Tive que entrar dentro da água Rapaziada, tá uns 35 graus já Olha aí, rapaziada Hã? Traz teu bisavô Teu tataravô Pra nós Um pra mim E um pro Roger E aí fica três Um cada um Deixa eu encaixar o seu homem aqui Tá bom, o salão jura? Vixe Aí, espalha as mãos Aí, moleque Aí, tato, fica assim Chama Chama cachorro Homem tá morrendo, tato Tadinho Tá aqui, tá Só o pote Não é? O peixe, cuzão É, é, né Se eu pegar o de 30 Vai ser osso, hein É, não Tá, tato Aí, você cuma aqui Cuma de zinho Nossa, mano Que foto, parça É louco Da hora demais Assim, ficou muito louco Essa foto, parça É louco Ficou muito da hora Vai lá, meu filhão Eita Chama cachorro Certo, rapaziada Terminando aí Primeira parte aí Do videozão lá Do Santa Maria É Já chegamos aqui Já estamos de boa Vai ter outra parte Que o cabelo 30 de novo, né O parceirão aí Tava na fase top Pegou outro de 30 Saiu Outro de 30 e poucos também Aí, passado aí No pé de galo Do parceiro Eu falo ainda Pro cabelo ainda Nossa, queria pegar Aquele brancão Pelo menos de 27 São 30, né Acabou que Deus Abençoou aí Brancão veio aí Passou aí Dos seus 27 quilos aí Top demais Não consegui 30 Rapaziada Mas gostei demais Do pesqueiro É um pesqueiro novo Pouco conhecido Os peixes foram saltados Levindo Desde 81 Se eu não me engano Pelo que falaram Os peixes começou Passar seus 30 quilos Vai fazer um ano e meio Dois anos aí Entendeu Que começaram a sair Gostei demais Próxima viagem minha Eu quero voltar pra lá Quando eu for posar de novo Quero tentar pegar eles Rapaziada São um pesqueiro lá Um pesqueiro muito top Os peixes com a boca zero Dente tudo zero Eles são muito redondo Muito diferente dos outros pesqueiros Aí como um que a gente vai Por conta deles Ser redondo daquele jeito Como vocês viram E vão ver mais rapaziadinho Certo Então se inscreve aí No canal nosso aí Rapaziadinho Dá aquele comentário Aquela curtida Pra tá fortalecendo aí Certo Segue nós aí No Instagram Vou tá deixando aí Embaixo aí também E tamo junto Rapaziada Fica com Deus aí E até a próxima